Tamo aqui para mais uma pescaria, vamos ver, opa, ó, sai, ó, lá, tira a lapinha, peguei a primeira. Vamos buscar a mãe dela, ó, 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 Vai para o óleo, não vai nada, hoje não, né, aí, é a pescaria do Juninho, bonito peixe. Foi embora, foi embora, mas tá aqui almoçando companheiro, fez uma lambança lá, pegou um peixe, a brega. Olha a briga. Tá no borná, caiu o peixe, ó, curimba. Três quilos. Pelo menos se tivesse chovendo melhorava, viu. Começou chuvinha. Olha, eu já peguei um feito de lambarinha aqui já, só no tenebro, tenebrinho. Tá lá, ó, os pescadores, pés que não pegam nada. Olha lá. Fala alguma coisa, Ismael. Alguma coisa, Ismael. Tchau. Que pega. Olha a perca, ó, o curiminho ainda estava dando uma vara para mim aqui, ó, ele falou que pegou. Pegou sozinho, né. Caralho, não vale. Caralho, não vale. Caralho, briga lá, ó. Dá o que fazer para ter esse homem da virada, da água, viu. Bora. Partiu. Você não pegou nada, até agora não vai pegar mais não. E o frito está garantido, ó. Aí, caiu o frito. E deu uma lavarezeira, hein. Agora, já passou as horas. Ismael não pegou nada. Eu peguei. Tá ali o cavalo só, né. Tchau, obrigado. Tchau, Bjorn. Tchau, Bjorn. Tchau, Bjorn.